Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Lá com o Batenso com a Norte da Guerra Nicolás, o Walter e o Albert enviaram diversos vídeos e fotos da Cruz X aqui pra gente Então, nós vamos dar uma trabalhada nisso, tá? Vamos fazer alguns comentários aí E no final eu montei um clipe musicado com as fotos que eles mandaram O pessoal fez umas fotos muito bacanas, vocês vão gostar bastante Acompanhe com a gente Acompanhe com a Norte da Guerra O nosso trabalho Até que tá fresquinho, apesar do sol intenso Venta bastante O vento é bem gelado Ajuda a aliviar um pouco a sensação do calor E é até um pouco desconfortante isso Porque a gente não percebe E acaba esquecendo aí alguns de passar protetor solar E no final do dia já viu, né? Como é que fica Mas a nossa equipe toda passou protetor solar Depois vamos conferir as imagens do nosso parceiro e amigo Walter Andrade E Andréas Bechop Estão a bordo aí do C-105 Amazonas Vão fazer o Media Flight E nós vamos fazer as imagens aqui do solo Tá bom? Bom, então um forte abraço Daqui a pouco a gente volta com mais imagens E já vem uma aeronave ali Do fundo Um a um A F1 Da Marinha Brasileira Bom, agora vamos ver o clipe que eu preparei com as fotos Que o Ângelo, o Walter e o Albert mandaram aqui pra gente Eu fiz um vídeo musicado aí com as fotos deles Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E tem os objetos da Segunda Guerra Mundial, especificamente da Força Aérea. Farei uma exposição de capacetes, gorros, medalhas, fotos, enfim, tudo relacionado à aviação desse período e de todas as nacionalidades. Então tá combinado, dia 25 de novembro, das 10h às 18h, na rua Rodeza, na 74, compareçam na loja V-Unity. Ah, vale lembrar que esse evento é gratuito e beneficente. Espero vocês lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri